A ADUFERJ inaugurou um novo serviço para os professores da UFRJ. Agora, os docentes filiados ao sindicato podem contar com o setor de convênios, que já firmou oito parcerias com empresas prestadoras de serviço em diferentes áreas, como educação, saúde e bem-estar. Por enquanto, os benefícios estão concentrados no Rio e em Macaé. A proposta é a gente estabelecer convênios com algumas instituições, instituições como creches, escolas, hotéis, seguros, estacionamentos. A ADUFERJ não vai ganhar nada com o convênio. Quem ganha é o professor, quem se beneficia é o professor. A gente ganha status, mas financeiramente quem se beneficia são os professores e as empresas. Então, não é o nosso interesse fazer convênios com qualquer tipo de empresa, com qualquer tipo de serviço. A gente tem estabelecido algumas metas e quando a gente fala do setor de saúde, educação e bem-estar, é porque são serviços básicos. É o que a gente mais está precisando nesse período da pandemia. É um atendimento de saúde, é uma fisioterapia, é um atendimento psicológico, mesmo que seja virtual, que são os serviços que a gente está procurando com mais intensidade, agora que a gente está confinado, principalmente a educação. Então, a gente já tem escola vinculada às nossas parcerias, tem uma empresa que oferece serviços de cuidadores, de idosos e crianças. Então, são serviços que atendem bem o nosso modo remoto no momento. Esse serviço que a gente está tentando estabelecer no nosso sindicato é, de alguma maneira, uma forma para valorizar o docente da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A partir do momento que um convênio é firmado, isso significa que essa instituição que está aceitando o convênio, a instituição parceira, ela reconhece que somos uma categoria forte e relevante para a sociedade. Os convênios são também uma forma de a gente chegar junto na sociedade, a gente divulgar para os nossos parceiros a qualidade da UFRJ e de seu quadro de funcionários. Evidentemente, os descontos são bem interessantes. Os descontos que são dados, os serviços que são prestados, isso diretamente impacta positivamente a renda da família daquele docente. No meu caso, essa parceria com a escola que a minha filha está matriculada é excelente. Tem desconto pagando até o dia quinto, dia último, desconto na mensalidade. Eu pago tanto de sindicato e estou tendo desconto todo mês, é 10% da minha mensalidade. Isso já pagou o meu sindicato o resto do ano. Na verdade, eu estou ganhando dinheiro, pagando o sindicato. No final, é isso. Só que as pessoas não enxergam isso. Então, o desconto que eu recebo, como eu dei esse exemplo agora, é um investimento no final. E eu ainda tenho um advogado que o sindicato vai me ajudar em várias questões. Para acessar esses convênios, vocês precisam entrar em contato comigo. Vai estar disponível o meu número e o meu e-mail no rodapé. E aí vocês podem entrar em contato comigo e conhecer um pouquinho mais das parcerias que a gente já tem estabelecidas e saberem como ganhar esse benefício. E no nosso site, que vai estar passando também aqui no rodapé, vocês podem entrar e olhar um pouquinho a carta de convênios que a gente já estabeleceu até o presente momento. É de grande importância que vocês, docentes, façam uso dos descontos para criarmos uma relação positiva com as empresas e para que mais corporações sejam inclusas nos nossos convênios. E lembrando, vale ressaltar que é um atendimento exclusivo aos docentes sindicalizados. Então, por favor, professores, se sindicalizem a do Ferg. E empresas, estamos abertos a receber a proposta de vocês. Nós somos uma instituição de confiança. Estamos aí presentes em toda a sociedade, produzindo vacinas, na educação, na saúde. Uma parceria com uma instituição no peso da do Ferg vai só beneficiar a sua empresa. Então, por favor, venham conhecer a gente. Aos nossos sindicalizados, se quiserem me procurar também, eu sou a diretora responsável por esse setor. Se quiserem me procurar também, além da Meriane, eu posso esclarecer, ouvir vocês, sugestões também e contatos que vocês eventualmente tenham e que vá fortalecer ainda mais esse nosso setor e a nossa categoria. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma